Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! E de outras áreas, dentro dos eventos? Os fotógrafos, o pessoal da filmagem, a tira do docinho... Ah, me dou... eu, Napoleão, já aprendi o jeitinho de falar. Eu não tinha o jeitinho de falar. Eu era... eu tinha aprendido com a Cláudia. A Cláudia era daquele jeito, você acaba aprendendo e eu ia na porrada. E aí, aprendi que não era na porrada que eu ia conseguir. Porque se eu me atravessar com você e você pegar e ir embora e não filmar nada pra mim, ou não pegar aquela cena, vai ser ruim pra mim, né? Então, eu aprendi a falar, eu converso. Esses dias, até lá no Maggiore, a... Ai, não vou lembrar o nome, porque eu tenho problema com o nome, né? E aí, a chefe de cozinha... Ai, você conhece ela? Eu falei, ah, eu não sei. Ela falou, claro que eu te conheço, você já veio aqui fazer, eu vi todos os seus eventos, são maravilhosos, não sei o quê. Então, você fala, poxa, né? Às vezes, até aquele que você não lembra, ele lembra de você. Porque é um contra todos, né? Tipo, não contra todos, mas você tem mais visibilidade. E, só que assim, se ele não for profissional, não trabalha comigo. Não adianta, nem na época lá da Políndia, que era, assim, tipo, várias empresas. E, cada dia que você caía num evento, você caía com uma empresa diferente. Eu dizia, olha, essa empresa não dá, pelo amor de Deus, você tem que ensinar, se não dá, não dá, não tem condição. Então, eu sempre fui muito exigente mesmo, como disse minha formanda. Mas eu sou tranquila, assim. E eu sempre falo, até no treinamento para as meninas, ou até com os profissionais, quando eu passo o evento, eu falo, ó, se eu der um gritinho, alguma coisa, é só por causa do evento. Não está nada contra você, não é nada pessoal. É só um gritinho, para você se agilizar. Porque é aquele momento. Mas, não tem problema com ninguém, assim, não. Então, eu vou fazer um gritinho.